Olá, amigos inscritos e membros do canal Spokka, eu sou o Spokka aqui novamente para continuarmos a nossa análise aqui do pastor. O pastor eu já fiz, né? A gente agora vai falar sobre Tanisha, essa pobre mulher que surtou na frente do pastor porque já não aguentava mais escutar tanta basura. Vamos lá, vamos ver o que é isso. E a mulher com chocalho lá, deixando a mulher mais puta. Coitado, olha isso. Os caras arrastando ela, vai para o meio do negócio, do salão, e o pastor achando que realmente é uma batalha espiritual e que ela está possuída e que agora é com ele e que vai ficar a noite toda ali. Ou seja, ninguém liga para 911, né? 911, Estados Unidos, 911, como diria nosso querido public enemy, 911 is a joke in no tell. Só da minha época sabe que eu estou cantando. Então ninguém liga para o 911 para realmente levá-la para um hospital, para fazer um tratamento sério, para ver o que acontece. É uma crise nervosa, é uma síndrome nervosa. Ela está estressada, ela está irritada. Mas estamos com Tanisha caída no chão. Que agora é comigo. Vamos lá. Ok. Ah, perfeito. Aham. Não. É porque descarregou. Tá bom. Vamos lá. É muito interessante isso daqui, porque vocês vão entender como funcionam as ações tomadas física, emocionalmente e mentalmente por qualquer indivíduo, mediante algo que acontece. Vamos fazer comparações. Você é mulher? Você é homem? Super excitados? Atrás de um parceiro, uma parceira? Sai aí para caçar? Sai atrás de um parceiro? Vocês encontram uma pessoa, dá aquela coceirinha, vocês falam, opa, é hoje que nós vamos fazer. E aí rola de fazer aquela, né, pernoitada. Né? Descabela o palhaço, fica doidona, todo mundo gruda no teto, gira, faz o pirocóptero invertido, canguru perneta e tudo mais. O que acontece depois? Seu corpo acalma, seus desejos acalmam, seu corpo relaxa, as pernas ficam bamba e o desejo sexual diminui. Você descarrega o desejo sexual. Perfeito? Tanisha estava sentada lá, meio zoada, com seus problemas pessoais, questões e tudo mais. E uma hora ela se irrita, já sai, ele nos tapa dando uma de Michel Cerdan. Começou a bater em todo mundo e falou, porra, me deixa, me deixa, me deixa. Pastor, ao invés de, ok, calma, Tanisha, o que está acontecendo? Vamos sentar, vamos conversar. Você está bem? Você está precisando de uma ajuda? Pega uma água, gente, calma. Tanisha, calma. Não. Já pede para o pessoal agarrar, já joga a mulher no chão, a mulher começa a espernear e o cara montado em cima dela. Tanisha é uma pessoa religiosa, o ponto dela relacionado à fé está super ativado, o que demonstra ser uma pessoa realmente da congregação, seja uma pessoa temerosa e praticante realmente do cristianismo. Leia-se, ela frequenta a igreja e tem o seu ato de fé ali. Tem, ela tem o ponto da fé. Muito melhor que o pastor Sleep Tongue lá, o Snake Tongue. Só que o sistema nervoso dela é extremamente ramificado. Esse sistema nervoso tão super excitado dessa maneira, ele faz com que a pessoa perca o controle com muita facilidade. Então, histerias, raiva, choques de estresse, irritabilidade com muita frequência. Ela pode perder controle de situações com muita frequência. Isso é natural de certas pessoas. Isso daí não é um problema, isso é natural. Então, muitas mulheres podem passar por esse tipo de problema, inclusive em certos períodos do mês, o que faz com que elas fiquem mais hipersensíveis. Essa hipersensibilidade feminina faz com que ela, então, naqueles períodos, ela possa até matar uma pessoa. Né? Só que não obstante a essa questão do sistema nervoso, a garganta é curiosa. Por quê? Um dos pontos fracos de Tanisha está relacionado à garganta. Essa garganta possui uma forma pensamento amarrada a ela. E isso é ruim. Mulheres, eu quero que vocês prestem atenção, porque agora a gente vai entrar em um assunto que abrange vocês. Geralmente, mulheres que são submissas em um relacionamento. Mulheres que se deixam levar por relacionamentos. Mulheres que passam a aceitar um relacionamento abusivo e não sabem sair disso. Elas possuem uma forma pensamento realmente sufocante. Essa forma pensamento age sobre a garganta da mulher, fazendo com que ela perca o ar, com que ela tenha problemas respiratórios. Que ela venha a ter falta de ar. Que ela tenha realmente crises nervosas causadas por problemas respiratórios. Isso é um grande problema. São formas pensamento que vão agir dentro dela. Isso pode ser um problema da Tanisha, com relacionamentos que ela teve. Problemas com homens com os quais ela se relacionou. Um chefe pode fazer isso com o seu funcionário. Um chefe pode ter uma forma de manipular o seu funcionário. Castrar o seu funcionário. Obrigar com que ele fique trabalhando até mais tarde e não receba por isso. Isso são formas, então, que agem sufocando o indivíduo. Ela tem isso sobre a garganta dela. Curiosamente, o sistema nervoso dela está descarregado. Mas o ponto do sistema nervoso que envolve as emoções inferiores está muito sujo nas costas. Mas na frente foi descarregado. Por que foi descarregado? Porque ela surtou. Quando ela surta, acontece de mover a energia que está sobre o ponto das emoções inferiores, que é uma energia de raiva, ódio, uma energia que faz com que você haja contra alguém, foi passada para outro ponto. Igual ao sexo. Quando você realmente tem a forma pensamento de Puta, eu estou com tesão, eu quero sair com uma garota de programa ou um garoto de programa. Você cria, então, a forma pensamento, você cria o desejo, potencializa a vontade e você começa a ficar super excitado. Na hora que você, então, encontra a pessoa, a sua forma pensamento, ela fica mais instintiva, porque você começa a ter o instinto da procriação, você tem o prazer de ter aquela pessoa, você quer se deitar com ela. Na hora, então, você cria a forma pensamento, conquistou a pessoa, passa para o emocional, tem as trocas, as carícias, passa para o sexo, o seu ponto sexual está super ativado, descarrega o seu ponto sexual e acabou. Você anula as suas formas pensamentos, suas emoções se acalmam e o ponto sexual esvairo. Para onde é que vai toda essa energia? Essa é uma questão. Nesse caso, Tanisha está super ativada onde? No ponto da ação, que fica exatamente na região do quadril. Esse ponto da ação faz com que ela entre em descompasso e saia correndo, muitas vezes sem saber o que está acontecendo. Ela pode vir sair correndo, ela pode agredir alguém, ela pode trombar em alguém, ela tem a válvula de sair, se retirar. Isso é um obsessor que faz? Não. Quando o Tanisha recua com a presença do pastor, por uma descarga no sistema nervoso, ela recua, é exatamente essa troca de energia, da forma pensamento gerada, da necessidade de se afastar, passando para as emoções, no qual ela empurra as pessoas, gerando a força ligada ao instinto. Isso daí não é um obsessor. Isso é da própria natureza do indivíduo. É o nosso mecanismo de proteção. Algo aconteceu com o Tanisha. Por que ela, então, iria se irritar com o pastor? E agora eu vou contar a minha historinha. Durante muito tempo, eu sempre procurei pessoas para me ensinarem sobre espiritualidade. Seja em centro espírita, tanto cardecista quanto de Umbanda, os quais eu frequentei, sejam lugares onde as pessoas criaram, então, suas universidades, seus estabelecimentos comerciais para educar, dar aulas sobre técnicas que não eram conhecidas no Brasil. Uma dessas pessoas que eu tive contato, infelizmente, era uma pessoa muito ruim. Era uma pessoa comercial. Era uma pessoa burra. Era uma pessoa que não tinha discernimento. Ela simplesmente replicava o que as pessoas falavam. e, quando questionado, ele ficava puto. No sentido de tudo tem uma origem, tudo tem uma fonte, tudo tem um porquê. Quando uma pessoa chega para mim e fala Tishipuk, onde você aprendeu isso? No budismo tibetano, vajrayana. Você pode me ensinar? Claro que não. Porque você precisa se converter ao budismo, você precisa aceitar o budismo, você precisa tirar os seus vícios de outras religiões, principalmente porque o budismo não acredita em Deus. E você vai ter que realmente anular a figura de Deus na sua cabeça. Não existem budistas que acreditam em Deus. Se você ouve um budista que acredita em Deus, ele não é budista. Ele é um canalha. É o que eu sempre falo. E aí, diante dessa pessoa, eu comecei a escutar vozes dizendo se afasta dele, se afasta dele, se afasta dele, essa pessoa não presta, essa pessoa não te merece, essa pessoa não é um professor, essa pessoa não tem qualificação. e toda hora eu escutava essas vozes. Conversei com ele no final da aula e falei, cara, toda hora eu escuto coisas ruins sobre você. Ah, não, é que você mexia com magia, esoterismo, misticismo, você fez parte de ordens esotéricas, você frequentou a Umbanda, provavelmente isso são os demônios da sua vida. Ok. Eu vou te ajudar, eu vou tratar você. Ok. Terminou a aula, então ele pegou lá suas ferramentas e começou a fazer um tratamento. Em 15 minutos, ele acabou a sessão, olhou para a minha cara e falou, você não tem nada, seu corpo de energia é extremamente limpo. Eu falei, então temos um problema. Se você mesmo diz que meu corpo de energia é limpo, o problema está em você, não em mim. Comecei a procurar outros instrutores, outras pessoas que realmente conheciam técnicas orientais e tive acesso a uma pessoa muito boa, uma pessoa que morava em outro estado, o qual eu tinha que me deslocar sempre de avião para poder ter aulas com essa pessoa. E conversei sobre a atitude desse cara que estava me ensinando. Ela falou, conheço ele. Conhece, conheço. Ele é um mentiroso. ele mentiu, ele enganou pessoas, ele ilude pessoas, ele é uma pessoa que nunca trabalhou na vida e fica vivendo de cursos. Falei, então o problema não era eu. Não, o problema era ele. me afastei completamente desse indivíduo, terminei todo um ciclo enorme de conhecimentos e aprendizado dentro de diversas técnicas do Oriente com outros profissionais, outras pessoas que realmente a minha mente, então, se acalmou e eu olho para a Tanisha e eu falo, é a mesma coisa. A questão é que eu não me deixei levar, obviamente, por essas ações. Então, eu recebi só as formas pensamento, as quais estavam atreladas a esse professor e eu captei essas vozes, esses pensamentos que estavam sobre ele. Tanisha teve um surto nervoso. Ela tem algum obsessor conectado a ela, ela tem um único ser conectado a ela que está relacionado à família. Tanisha tem um problema sério de família, o que pode envolver perda de pai, um lado masculino muito forte, incisivo sobre ela. Esse lado masculino age sobre a base da coluna, o que afeta o sistema renal e hipertensão, o que colabora, então, com os surtos nervosos dela. Uma pessoa com hipertensão pode fazer com que realmente esses surtos aconteçam com muito mais frequência. Então, o que a Tanisha tem é um descontrole, um descompasso emocional. Mas, tio Spook, obsessores podem levar uma pessoa a ter um surto desse? Muito difícil. Como explicado dentro da playlist Spook Murder Houses, olha só, eu dou origem, nos playlists Spook Murder Houses, nós falamos sobre os gatilhos. Os gatilhos sobre um indivíduo são muito interessantes, por quê? Nós temos uma trava mental, nós temos uma trava emocional, nós temos uma trava sobre a ação. É muito simples. Vamos supor que você queira um iPhone. É um sonho de consumo de muitas pessoas. Para mim, tanto faz como tanto fez. Meu sonho de consumo é outra coisa. Mas, você quer um iPhone. Você olha lá na loja, custa 100 mil reais um aparelho. Você fala, puta merda, eu gostaria muito de ter. E se eu roubasse? ninguém na loja está vendo. Bota na bolsa, bota no bolso e corro. Sua mente cria essa forma sem vergonha, dizendo, pô, pega aí, cara. A sua emoção diz, claro que não, você está maluco, você vai roubar o negócio da loja, você vai para a cadeia, cara. É, melhor não. É a primeira trava. Mas, se a primeira trava forma pensamento criada pela sua mente for anulada logo na origem, dizendo, puta pensamento estúpido. Na segunda trava, dizendo, não, cara, eu posso ser preso, vai dar um rolo. Não, não, esquece isso. As suas emoções começam a predeterminar dizendo, não, você se vê preso, você se sente preso, você se vê e está num problema. Não, esquece. Ou, na última instância, pô, eu gostaria de pegar. Eu acho que eu consigo, mas a ação diz, melhor não. Eu sou desastrado, posso cair, tem muita gente olhando, acho que, não, 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 loucura. Então, você teve uma trava mental, emocional, e a trava da ação, o qual, no final, diz para você, não. Eu vou cair, vou tropeçar, vou fazer alguma coisa ruim, vou me dar mal nesse princípio. Então, vocês entendem que vocês têm várias travas. Tanisha é a mesma coisa, eu a mesma coisa. Um obsessor, para agir sobre nós, ele tem que ser extremamente forte, para poder me convencer mentalmente, para me manipular emocionalmente, e para me fazer cometer o crime. Pessoas que têm, então, por exemplo, o consumo de drogas, álcool, é um potencializador dessas ações. Cocaína, heroína, crack, são potencializadores dessas energias, dessas ações. Ou, caráter. Quando uma pessoa é mau caráter, como uma pessoa tem má índole, quando a pessoa tem interesses, quando a pessoa realmente é da natureza dela fazer esse tipo de coisa, ela faz. Ela faz. Então, os potencializadores podem ser naturais, vindo do caráter, a falta de caráter, ou realmente a bandidolatria já do indivíduo, ou a pessoa está submissa a remédios, drogas e substâncias que fazem com que ele cometa tais atos. Tanisha passa por isso? Não. Tanisha só tem um obsessor conectado à sua base da coluna referente à sua família. Não é gatilho suficiente para ter essa crise. Olha, arrastando a mulher, sabe? O cara está arrastando ela. Olha lá, a outra sobe em cima. Olha os caras arrastando, então aí você tem o devaneio. Uma situação dessa aconteceu na Austrália e eles acabaram matando a mulher. Na Austrália aconteceu um crime desse tipo onde a mulher então demonstrou-se estar ali entre aspas possuída pelo demônio que eles cultuam. Na hora os caras pegaram o balde d'água e sufocaram a mulher afogaram a mulher numa água benta achando que ela iria voltar à vida. Ela morreu. Teve uma outra na Austrália que passou por isso também, só que conseguiu escapar, fugiu e eram os pais dela que iriam matá-la. O que eu falo para vocês é isso é um surto coletivo. Isso é um surto. E infelizmente quem está no púlpito ao invés de ter a razão ele tem a falta de noção. É isso, os caras cultuam o próprio diabo e falam que é o próprio Jesus que está vindo, é a manifestação do próprio Jesus que vai tirar. Corre, moleque, corre para a sua liberdade. Olha lá, nós vamos acabar com você, nós vamos strike you, nós vamos te derrubar. Deixa ela embora. O espírito demoníaco sabe onde está então esse buraco da dicotomia do espírito, a falha, da dicotomia do próprio espírito, né? E a posição da autoridade. A autoridade ela realmente faz tanta posição que você tem três, seis pessoas segurando a Tanisha. Realmente a sua autoridade ela é tão forte sobre o indivíduo que você precisa de seis pessoas para segurar ela. Isso daí não é autoridade, isso é coerção. olha a magia cristã jogando água benta. Veja, durante muito tempo a igreja caçou e matou pessoas na Idade Média que utilizavam-se então de ferramentas chamadas ervas, plantas, manipulação de essências da própria natureza e chamavam de bruxas. Condenando então essas pessoas por estarem manipulando elementos que poderiam então agir para o benefício ou não o malefício para as pessoas. E isso era o poder do diabo, do demônio. A igreja utiliza a água benta, a cruz e a sua estola, né? Que são então considerados para a igreja elementos de poder, elementos mágicos. E a igreja matou 3 milhões de pessoas na Europa por causa disso. Porque as pessoas ou tinham cara de bruxa, tinham sinais de bruxa, tinham berrugas de bruxa ou manipulavam então ervas, elementos da natureza para poder curar pessoas. Como os nossos índios fazem? Como as nossas benzedeiras fazem? tá? Não existe nenhum espírito sobre Tanisha. Não existe nenhum espírito sobre ela. Isso aí, você tá lelé, ele tá repetindo, você tá lelé, você tá lelé, você tá lelé. Tá aqui, ele ministra na África. Na África, onde os ministros mandam as pessoas comerem grama. Na África, onde, infelizmente, na Angola, que é um lugar maravilhoso, as pessoas matam pelo ministério. Pastores estão se matando para poder comandar o ministério lá e ter poder sobre as pessoas. A África tornou-se um país triste por causa dessas manipulações e onde a própria identidade cultural acabou sendo anulada por causa do poder da igreja. Então, infelizmente, procurem na internet, vocês vão ver as guerras da própria igreja que acontecem em Angola, as guerras que acontecem na África do Sul, onde o pastor, lá o ministro, manda as pessoas comerem grama. E veja, ele fala que ele participou de muitos exorcismos. Somente a igreja apostólica romana tem autorização oficial para, então, Sanara, que ele criou. É aquela coisa, eu crio a doença, eu tenho a cura, como diria o estalão e cobra. Agora, essas ramificações que eles criaram, elas são completamente independentes, então, elas criam os achismos, potencializam o diabo, potencializam o demônio e criam esse show, porque no próprio Vaticano, você não vê isso acontecer. não vê. Então, vê. Então, vê. Então, tá vendo, ele fala que ele tem poder sobre o Satã, ele tem poder sobre qualquer espírito demoníaco. Cara, é muito engraçado, porque quando a gente faz, então, a comparação das das religiões, as religiões comparadas, você percebe que todo e qualquer tipo de fenômeno, por base naquilo que eles chamam de demônio dentro da Bíblia, é uma má interpretação, a qual eles mesmos alteram os conceitos que foram aplicados e trazidos à tona pela própria teologia liberal. Mas o fundamentalista gosta de ter um diabo, gosta de ter um demônio. Por quê? Porque é a sua força motriz para poder ganhar recursos financeiros dos fiéis. Quando você vai em centro espírita, o seu mal não é o demônio, o seu mal é o obsessor. O obsessor é a força motriz, então, para os centros espíritas poderem ganhar recursos financeiros também sobre você. Afinal, o centro espírita é alimentado por obsessores. Caso não tenham espíritos vagando por aí, não teriam centros espíritas. é a mesma ferramenta de trabalho. Quando a gente passa, então, a ótica para o budismo, o budismo, ele acredita muito realmente em espíritos. Isso é milenar, isso é cultural, dentro, obviamente, de todo o Oriente. Mas, ele passa a observar os espíritos como pessoas que estão ali perdidas e que precisam serem encaminhadas. Então, ele fala, eu não vou utilizar dessas energias, eu não vou utilizar-se desses espíritos, eu vou encaminhá-los, porque eles são pessoas e essas pessoas precisam, então, renascer. Elas estão perdidas aqui, eu preciso encaminhá-las novamente. Vocês percebem os pontos de vista de diversas religiões que, em curioso, uma cria o mal, a outra utiliza-se de consciências perdidas por aí, a outra encaminha essas consciências e anula a existência desse mal. Curioso, né? E isso aí é derby. E isso aí é derby. Fuma a vida toda, começa assim, é derby. Me traz cigarro, eu quero um cigarro. está vendo? Tudo para o cara é demoníaco. Então, ela está lidando com espíritos demoníacos. Eu, como praticante budista, eu olhar e falar, deixa eu compreender melhor dentro do meu ponto de vista. Vou trazer o que você está me dizendo e eu vou maturar aqui. Eu posso falar para ele que, ok, ela está lidando com conflitos internos, como diria Freud, como diriam os psicólogos, como diriam os psiquiatras. O que ela está passando são só conflitos pessoais, internos, os quais precisariam de um conselho, os quais poderiam envolver medicamentos para poder controlar sua ansiedade, equilibrar seu sistema nervoso, seja fitoterápicos ou não, ou drogas escritas, prescritas por psiquiatras. Então, o seu demônio é só uma enfermidade que ela está passando. Mas, ele fala uma coisa interessante, que é da família dentro do princípio de bloodline, a linha de sangue. Isso me deixou um pouco ressabiado e agora eu não compreendo o que seria o bloodline dele. Se é um bloodline que é uma linha de maldades de espíritos que perseguem então toda a família dela, ou ela então está passando por um problema ou ela está passando por problemas familiares que ele sabe que tem e esses problemas familiares então estão assolando ela. Se for a questão dos problemas familiares, Tio Spook acertou e eu acertei. se for uma questão então de bloodline por geração então leia-se é uma criatura que por gerações assola famílias. Ok. Então veja, o que ela tem é só um problema familiar sério pelo obsessor que está conectado a ela da família que afeta a família dela. Novamente, se ela tem um pai que é extremamente sério, se ela tem um rigor familiar sério, se ela perdeu familiares, principalmente essa linha do homem é muito forte para ela, pode gerar o que a gente está vendo. Tá? A geração é causada a força demoníaca operada na sua vida. É isso que eu falo, geração, ele está falando de uma geração demoníaca que age então sobre a pessoa, isso não tem como saber, primeiro que demônio não existe, tá? Agora, existe males passados de família? Existe, existe, tá? Claro. Aí ele fala uma coisa que é complicada, ele fala que esse tipo de possessão acontece desde o útero. Aí me dói os ouvidos e dói aqui meu pipos qua, porque é como se eu tivesse tomado um chute nos bagels. Quando o cara fala um negócio desse, não, cara, não tem como, o cara recebe a possessão desde o seu útero. Aí nós estamos entrando numa mitologia criada por ele, nós estamos lidando por fatores de especulação. Alguns casos, alguns experts paranormais acreditam que algumas, que pode acontecer de ter maldades, cursed, amaldições passadas por gerações. E que é, então, passado por bloodline, uma sequência de sangue, ou seja, de pai para filho, de filho para filho, de filho, de filho, 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 até o filho, filho, e vai descendo toda a utaria do cara. Tá? Então, pode ser também por cultura ou por localização geográfica. Caraca, então o mundo está ferrado. Então, você imagina que todo mundo está lascado, porque todo mundo aqui é parente de pessoas da Europa, parente de pessoas nos Estados Unidos, parente de pessoas da África, parente de pessoas da Ásia, da Oceania e 24 territórios. Todos nós, então, somos parentes de pessoas dentro de uma sequência de bloodlines. Isso daí não é verdade. Tá? Isso é novamente paranormais, né? Precisa tomar um pouco de cuidado, porque, primeiro, que não tem uma comprovação real sobre isso. Segundo, que é fator especulativo, é isso que eu falo pra vocês. A gente tem que realmente tomar muito cuidado quando pessoas não qualificadas, não certificadas, pessoas que trabalham com achismos espirituais vêm falar coisas pra vocês. Uma pessoa certificada, qualificada, que realmente tem um fundamento, que realmente traz pontos mais de razão, sabe? Uma pessoa mais centrada vai dizer pra você o que é factível, o que não é factível, o que é especulativo, o que não é. Nesse caso, é uma especulação. Veja, a gente fala muito de maldição, vamos pegar um caso de ciganos da Europa. Os ciganos da Europa sempre foram considerados, entre aspas, pelos fatores históricos dentro de alguns povos que conviveram com os ciganos, como uma praga. Não sou eu que estou falando. São fatores históricos, tá? Onde passavam os ditos ciganos, os dipses, eles sempre traziam, então, mau agouro, traziam problemas na terra, influenciavam pessoas, causavam uns danos. De onde eles tiram isso? Porque eles querem. Ah, porque eles são sujos, ah, porque eles são bagunceiros, ah, porque eles são arruaceiros, ah, porque eles são nômades. Veja, nós estamos falando de séries históricas, onde as pessoas criam um sistema de proteção natural da sua terra. não quero estrangeiros pisando na minha terra, eu não quero ciganos passando pela minha terra, eu não quero povos trafegando pela minha região. Os próprios chineses fizeram isso com o Tibete. Fecharam o Tibete, por quê? Porque os russos estavam utilizando, os turcos estavam utilizando a região para poder passar para ir para a Índia. A China falou, no meu território, não. Foi lá e tomou o Tibete à força, matou, escravizou, estuprou, criou campos de concentração para tibetanos, impedindo o acesso de povos estrangeiros. Então, eu não posso trazer para vocês que realmente é um fator de bloodline, um fator cultural, porque nós estamos lascados, se for assim, todo mundo tem uma maldição de família. Não é verdade isso, tá? Por isso que eu falei no começo, a palavra maldição é uma palavra muito feia, mal utilizada. Você pode estar andando na rua e um cara fala, sei lá, vai seu feio, vai seu gordo e te amaldiçoa, quer dizer, você recebe aquela coisa, a informação, dizendo, pô, o cara me chamou de feio, o cara me chamou de gordo ou gorda, o cara me chamou, me ofendeu, o cara jogou uma forma pensamento, o cara, sabe, criou um negócio, racismo, por exemplo. Racismo é uma enorme forma pensamento horrorosa que surge no mundo para tentar menosprezar pessoas pela cor da sua pele. Você quer algo mais nojento, mais mórbido, mais imbecil que isso? As pessoas só veem a cor da pele. As pessoas não veem o que está por detrás desse indivíduo. Sabe, é loucura. Sabe, então assim, então eu posso dizer que todo negro é amaldiçoado porque ele já traz essa cor de pele que surge em forma então de castigo para uma sociedade porque a sociedade é racista. Já que ela é racista ela vai olhar um rapaz que tem uma cor de pele diferente e vai falar você é diferente de mim pela sua cor. Então significa que você é uma maldição. Isso aconteceu muito, muito com os povos africanos quando foram escravizados por outros povos. entendem? Têm que tomar muito cuidado com conceitos de maldição espiritual. Sabe? Toma muito cuidado com essa forma. Coitada da mulher. Ela ficou um tempão e no final da noite a mulher deve ter ficado aí um puta tempo tomando os culachos. Claro, no final da noite ela já não tem forças para lutar contra vocês, ela fica submissa a vocês e quando vocês saem ela levanta e vai embora. Você vê que não tem ninguém se importando e o próprio pastor gravou o show, publica o show e vai embora. Ele não está ajudando ela, ele não está acolhendo ela, ele não está levando o copo d'água, ele não está botando ela sentada, não tem ninguém preocupado com ela. Mas com o show tínhamos seis pessoas batendo palma. e tocando pandeiro. Olha lá, ela continua no chão. eu não tenho que dizer que há uma mudança porque tudo que você viu tinha um son, Coitada da mulher. O blá 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 final de romance que acontece sempre nos finais daqueles entertainment arts, né, o History Channel, Discovery Channel e blá blá blá. Veja, esse tipo de coisa vai e volta. O próprio Gabriele Amorfi foi questionado por um repórter da TV italiana. O rapaz, tudo bem, tudo bem e tal. Quantos exorcismos você já fez? Ah, mais de dois mil. Ele falou, nossa, mas tem tudo isso de demônio no mundo? Ele falou, não, era o mesmo. Veja, quais são os nossos demônios? Nossa ignorância é o primeiro demônio a ser enfrentado. Nossa raiva, nossa inveja, nosso orgulho, nossas vaidades, nossos apegos. Esses são os grandes males que nós temos que enfrentar ao longo de toda a nossa existência. Ao longo de todo o processo do nosso crescimento como ser humano, nós nos deparamos continuamente com N processos envolvendo ignorância. Ignorância não é burrice. Ignorância é, eu não sei, vou estudar, vou aprender, vou descobrir, vou conhecer. Orgulho, a raiva, como fatores destrutivos e não construtivos. Porque tudo tem um fator construtivo. Eu posso usar a raiva para mobilizar o mundo, para levar a água até o Nordeste. Porque eu estou vendo pessoas morrendo de fome, de sede, desnutridas. Eu posso usar o orgulho sobre a minha pessoa para poder mover, por exemplo, uma empresa. Mover pessoas, ajudar pessoas. Eu posso fazer ele em fatores bons, porém nós só fazemos o mal. Nós só vemos o mal, porque ele torna-se potencializado. A ignorância gera mais ignorância. Ao invés das pessoas descobrirem, elas traçam suas próprias verdades. E assim surgem as pseudo-religiões. Essas pseudo-religiões que a gente tem visto surgindo por aqui no Brasil, elas vêm advindas de pessoas que não querem seguir uma religião. Elas criam a sua própria. Elas são incompetentes ao ato de seguir uma antiga religião e passam a criar a sua própria. Então você vai ver ramificações nojentas e doentias de religiões por aí. É que nem o judaísmo. O judeu não acredita que Jesus seja o salvador. Mas ele acredita muito no que Jesus fez em prol do seu povo. Porque Jesus era judeu, não era cristão. O cristianismo surge depois da morte de Cristo. Aí surge o judeu messiânico, que passa a acreditar em Jesus. Fala, não, ele era um salvador, porque assim eu quero. E é uma ramificação do próprio cristianismo, o judaísmo messiânico. Pois eles são cristãos. Então assim, é muito ruim esse tipo de coisa. Esses são os demônios que nos perseguem. Esses são os demônios que realmente nos afetam. É assim que a gente tem que aprender a lidar com o mundo, dizendo o que é atribuído a mim, o que realmente sou eu, o que eu posso apresentar ao mundo, e como eu lido com todas as informações as quais eu estou absorvendo e devolvendo ao mundo. Se o mundo quer uma pessoa inteligente, vou estudar. Se o mundo quer uma pessoa trabalhadora, eu vou trabalhar. Se o mundo quer uma pessoa amorosa, serei amoroso. Se o mundo quer uma pessoa que realmente seja prestativa, vou ser prestativa. Eu vejo qualidades, benesses, coisas boas a serem colocadas. Mas nós cultuamos muito a maldade. A maldade é intrínseca ao ser humano. E nós propagamos o mal, nós fazemos o mal, nós geramos o mal. É isso que a gente tem que começar a observar. E não uma igreja que diz para mim, dizendo, ô, pshaw, eu acho que está com o diabo. Por quê? Porque assim eu quero. Vamos fazer uma sessão de exorcismo. E aí pega a mulher, joga no chão, faz tudo o que tem que fazer e tudo mais. A gente tem que nos policiar cada vez mais. Entender as relações de causa e efeito. Sobre cada ação que a gente vá tomar. Ok? Bom, essa é a minha opinião sobre a Tanisha. Essa foi a minha análise sobre o pastor. São os meus pontos estudados dentro da teologia liberal que eu trago para vocês. Por meio de Gertheisen, Rudolf Bultmann, Leonardo Boff. Até mesmo o Lawrence Gardner, que tem uma obra baseada em todos esses que eu falei. O Lawrence Gardner baseia-se muito em Gertheisen e Rudolf Bultmann para escrever suas obras. Então assim, a literatura está aí. O que vocês precisam saber está aí. Corram atrás. Tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos as enfermidades físicas e emocionais mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas.com E lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation. Paypal, seja membre, valeu. Os três encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levado a uma pagininha que vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.